Minhas informações do Cadastro Positivo serão utilizadas para outras atividades? Não. As informações do Cadastro Positivo são destinadas exclusivamente para análise de crédito e de negócios. Não é permitido o uso dos seus dados para marketing ou outra atividade. Quer saber mais? Acesse cadastropositivo.com.br e use seu histórico de pagamento a seu favor. Legenda Adriana Zanotto